No Brasil, a propriedade privada encontra-se ameaçada. Ela, no meu entender, é um dos pilares da democracia. A vida, desde a sua concepção, foi a nossa defesa, sempre contra o aborto. Também, no meu governo, liberei o máximo possível, nos limites da lei, a posse e o porte de arma de fogo. E, no meu governo, eu relaxei, tanto que eu pudesse, as regulações sobre a propriedade avaliação. Em quatro anos, diminuiu, e um terço, o número de mortes por arma de fogo no Brasil. A primeira medida desse novo velho governo foi revogar os meus decretos. E a primeira medida desse novo, novo governo, foi retirar esses decretos. Sempre disse no Brasil. Povo armado jamais será escravizado. E país armado jamais será subjugado. Indispensável falar aos senhores que o meu relacionamento com o presidente Donald Trump foi simplesmente excepcional. E é indispensável para mim dizer a todos vocês que a minha relação com o presidente Donald Trump foi simplesmente excepcional. Aplausos. 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 Aplausos.